Com esta música vai a mensagem do profeta sertanejo do trio Isaac, Israel e Abel. Vendo o começo do fim, é tremor de terra em muitas nações, nos rádios e jornais é o comentário, em todas as notícias da televisão. Dizia os profetas da antiguidade, na Bíblia sagrada escrita é o que diz, delúvios de água ia acontecer, neste nosso mundo por todo o país. Já estamos vendo a realidade, a humanidade já em desespero, desde nosso mundo ninguém assegura, quem pode salvar é o Pai verdadeiro. Senhor em você que me resta esperança, minha fé alcança e no versículo diz, amai uns aos outros como eu vós amei, porque só assim vós sereis mais felizes. Pois Cristo doou a sua própria vida, pregando o amor, condenando a maldade, pra que todos tenham o mesmo direito, já que doutrinamos somente a verdade. A humanidade hoje é tão diferente, não é nada mais como antigamente, tem gente que vive sem religião, condenam a vida e diz que é ilusão. Por isto que vem o castigo da terra, de lá das alturas do nosso Senhor, a desigualdade que existe é palanha, pagar o inocente pelos pecadores.